Fleta, vai, trabalha! Assim é! Ah, tá! Piena, xapuri urbidas, o acericúpida! Dileita, moía e a mão! Tinta, derícia, mó adibiganam! Carita, moía papiñanguichichu! Epa! Tasta, mo! Tasta, venha do duchurí! Vai, vai, vai! Eraigo, estamos casando! Tchai, eraigúanic! Si! Si! Fim, 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 Fim Fim, Fim, Fim Fim, Fim, Fim 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.